E aí turma, vocês estão bem? Mais um vídeo aqui pro canal E hoje é domingo e eu tô gravando minha rotina de hoje Com minhas visitas, eu vou mostrar minhas visitas pra vocês já já Deixa eu voltar pra cá que tá escuro Vou gravar, mostrar meu... Ei rata, ratinha, sai daí Vou mostrar nosso café da manhã de hoje, já tinha uma ratinha comendo queijo Vou virar a câmera Nosso café da manhã, um pãozinho caseiro, queijo, café Esse banquete todinho, né Larissa? A manteiga pra passar no pão Fala oi Larissa Oi gente Fala oi Daphne Oi gente Fala oi Milena Oi gente O colchão tava aqui no chão, onde as meninas dormiram E a Raiane tá arrumando a bagunça aqui no quarto Fala oi Olá, bom dia povo Ela já colocou o colchão aqui na parede Aí Tem muito piúm É, ratinha comendo queijo Hoje o dia já amanheceu assim, ó Maravigold Muito bonito E agora a gente tá esperando o milho que o Markel foi buscar Tá uma novela a história desse milho A história desse milho desde ontem, que era pra ele buscar esse milho Não buscou, saiu ontem à noite Eu achei que ele tinha buscado o milho Não buscou Foi agora de manhã Sabemos que pra amanhã não vai dar de sair Pelo menos um micuzido, um curau a gente vai fazer Um curau decente, né Que vocês viram o que deu no meu curau passado, né Então vai ser um curau decente hoje E um... Vamos ver o que vai dar de fazer Agora a gente vai tomar café da manhã Porque tá todo mundo aqui, ó Ó Todo mundo atento aqui, ó Só na espera pra comer Então tá liberado, gente Bora comer Cinco minutos depois Cadê aquele prato de pão que tava aqui? O que que aconteceu, Raiane? Pegar uma merendinha de leve Gente, vocês acham... Vocês acham que ela parece comigo? Óbvio que não, né Ela não parece comigo porque eu sou a bonita da família Não, minha filha é eu Ela é a adotada Toma, mamãe Adotada Gente, ela é a que faz os bolos confeitados Do jeito que eu ensinei Ô, Céus Ela é a que se uniu, bateu os 10k Vai fazer um bolo top aqui pra vocês Se Deus quiser, vai demorar pra essa hora Vai fazer um bolo top, né, Larissa Vai, Larissa Você gosta do bolo da tia Nani? Gosta, né? Ela faz um bolo top, menina O Miguel não quer mais não Tá igual cachorro O Miguel não quer mais não Que ele tava pegando Ó aqui, ó Ó aqui que ele tá pegando Ixi, malinha, mãe Tá gostoso, mãe As crianças tá aqui fora brincando Eu vim trazer o Miguel também Porque ele tá doido pra brincar Aí eu trouxe Ixi, tá escuro, né? Aí eu trouxe ele pra brincar aqui também Vou virar a câmera pra vocês verem Que coisa mais gostosa da mamãe Que tá esse Miguelzinho Sou a mãe babona, né? Sou a mamãe babona mesmo Poxa, mamãe O carrinho Poxa, mamãe Ó, titias Que coisa linda, titias Tá cheia de areia esse carro Tá, meu amor? O Miguelzinho não tá de chinelo Gente, ele não para de chinelinho Ele tem Mas ele não para de chinelinho Ele prefere ficar assim Você fica olhando ele brincando, tá? Aqui onde que as meninas tá brincando De panelinha Esse é os brinquedos dela, ó Tampa de Todd Vidro de creme Né, Miguel? Eu tava mostrando aqui As comidas de vocês Vocês fazem um almoço gostoso, viu? Pra gente almoçar mais tarde I look at you You make me blind Why do you have to be so beautiful All the time I know I can't Be with you It's killing me to see you With someone else What to do Now I'm in the corner Watching you smile Watching you smile Watching you smile And I can't get over you I'm losing my mind All of the things That I wish I could tell you Every time when you pass Send me by I fall in love I fall in love There's something about you I wish you were mine And if I only could be there to hold you It feels like I could stop breathing When you're around I'm in love There's something about you I wish you were mine So many times I wanted to Put my arms Pronto Casa limpa Organizada Mais ou menos, né? Não limpei Barris só Porque hoje não é dia de limpa Pra lavar a casa não Hoje é que toda a gente Põe os papos em dias Eu vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês aqui E a Rayane já tá fazendo A carne moída Pra merenda Olha só, gente Nem iniciou o almoço A gente nem almoçou Já tá pensando na merenda da tarde Mas é porque Pra deixar a carne moída Já porque tá descongelada Já no jeito Pra poder Ser o recheio Da nossa merenda Que a gente quer fazer mais tarde E o milho, gente Não chegou ainda Vamos ver Os próximos capítulos Desse milho Mas ele ainda não apareceu aqui Nenhum cafezão Ninguém deu o ar da graça Vou virar a câmera aqui Pra me mostrar pra vocês Aqui pelo quarto O meu quarto tá Tá assim Do mesmo jeito De todos os vídeos Tá o arrumado do arrumado Sala também Vocês viram aí, né? E aqui na Do quarto tá assim Ali a bolsa As coisas deles Toalha também Tá normal O Miguel tá aqui Foram as meninas Até agora brincando Ó Olha ali onde ele tá, gente Ele tá bem aqui Brincando Oi, Miguel Olá, Miguel 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 nem me ouve Oi, mamãe Gente, ele tá todo Mega feliz Brincando E falando no milho Gente, tá vindo, ó Que a caizão do gado Tá vindo bem ali, ó De moto Tá vendo? Espero que seja o milho Vai que eu tô falando E não é o milho Ele no saco E o Miguel tá indo Encontrar o pai dele Voltou A felicidade do Miguel Olha lá, Rain A felicidade dele Todo feliz, mamãe Melhor parte, gente Melhor parte é da gente ter vizinhos E ganhar recebidos Olha, de hoje Eu não tive milho suficiente pra fazer pamunha Mas eu ganhei pamunha E os mosquitos aqui de casa Ficam me estraçando com esse leite Olha que maravilha Eu já abri aqui Já vou comer logo Porque o almoço hoje aqui Sai tarde Então chegou com um saco de milho Pra gente fazer Não sei o que Não sabemos ainda o que Mas vamos fazer Fala oi, Keké Oi Livre espantaneo e impressão Vou comer essa pamunha aqui agora Porque nós merecemos Tá o saco de milho A gente vai descascar Tem aquela toalha de mesa Que eu lavei Só que ela tava muito velha Eu não quis usar mais Eu vou usar ela Que ela é tipo plástico Pra forrar aqui no chão Pra poder colocar o milho Tá ventando tanto Que vocês não tem ideia Eu não tô nem conseguindo Isso Isso Que lindo Muito bonito Você sabia que eu tava forrando isso daqui E era pra me pôr meu milho em cima Não pra você brincar Hã? Miguel? Ô Miguel Você sabia que é pra mamãe pôr o milho? Você sabia que é pra mamãe pôr o milho? Eu nem terminei de forrar O plástico E você já sobe em cima? Dá licença Dá? Dá licença Obrigada Não Dá licença, moço Dá licença Dá, mãe Isso é cara de quem Não tá querendo Tá fingindo demência Fingindo que eu não tô falando com ele Dá licença Dá licença Dá licença Já está packing Vem comigo Eu não estou realmente perguntando Nós vamos sair A um lugar O que não sabemos About to see Dive with the lights, I'll die with my own doubts Be free with me Be free with me Be free with me Terminamos já de coisar todo o milho Agora a gente vai separar aqui Bora, Reni Separar um milho verdinho Que dá pra fazer refogado com o almoço ainda Esses mais movinhos É, tipo, esse daqui tá bom Esse daqui Esse daqui também tá bom Tá bem verdinho, ó Antiga, tem leitezinho Quantos mais ou menos pra almoço? Ah, não sei, é pouco, né As meninas não... E é bom ali, tipo, mais assim Na hora Ah, e o bom seria se aqui em casa não tivesse dando Tanto mosquito que nem tá dando Deixa as mais firmezinhas pro bolo Aqui pra baixo tem moço Pois é, a gente vai separar aqui os milho ali Pra poder já cortar, pra poder fazer almoço Porque já não é mais cedo É, ninguém tá com fome Mas as palhas tá aqui tudo dentro do saco Já arrumamos aqui Tudo no jeito Aí falta só Eu guardar a louça aqui Pra poder fazer esse milho Pra gente almoçar E a turma tá lá na sala assistindo E o resto tá tudo organizado Graças a Deus Vai lá E eu vou colocar um pano aqui em cima Que é pros mosquitos não ficarem Em cima desse milho Eu vou colocar um cobre em tudo Coloquei um pano por cima Aí eu quero ver eles ficarem sentando Em cima do... Dos meus milhos, né? Não fica Gente, tá tão ventiladozinho hoje Tá tão gostoso Que vocês não fazem ideia Não tá quente Tá parecendo que tá um solzão quente Mas tá... Tá ventando Ruim é quando não tá ventando Mas hoje tá ventando Aí aqui agora A carne moída Eu nem sei se eu mostrei pra vocês Quando tava pronta Falta o cheiro verde Tá no... É, falta o cheiro verde só Almocinho pronto Hoje, gente Vai ser só feijão Carne Arroz E... Milho Que a Aene fez E repito Com a colher atolada aí dentro Nossa, caiu Maravilhoso Ela tá acabando de ajeitar a minha carne ali Ela colocou um pouquinho de milho aqui na carne Enfia a colher dentro aqui, ó Que aí não fica nem uma brechinha Pra não correr risco, sabe? Desses intrusos que ele entrar Pronto E agora, gente A gente vai comer Porque a nossa vida aqui é comer Termina de almoçar E o que é que nós tá fazendo? Aqui a Raia Eles fez um suco de limão Suco de pacote mesmo E ela vai fazer um tererê Vou gravar pra vocês Como que ela faz um tererê Eu faço assim É Tererê pra... Lá no sul É o chimarrão Que é quente Aqui nós tomamos A erva é diferente Mas é gelado Eu não sei se a erva é parecida Mas... O cabelo E essa... Ice, né? Aquilo é Ice blue Ice blue Ice glacial Nós não sabemos... Menina Nós não sabemos falar inglês, não Aí ela coloca ali a bombinha E coloca só o suco dentro Não pode mexer, né? Não Não pode mexer E é bom quando a pessoa tem uma cunha bonitinha Nós não tem? Nós tomando copo de alumínio mesmo O copo de alumínio é excelente Eu quero Excelente Clarice, olha aqui pra mãe Gostoso? Bebe aí pra mim ver Você vai fazer cara feio Gostoso, né mãe? Duas bombinhas pra muita boca Eu tô dando briga, minha gente Tá dando briga Ó o Miguel desesperado Ele já chupou Ele não gostou Isso, mãe! Quem não gostou? Quem que não gostou mesmo? Porque esse daqui Ele tá faltando engolir a bombinha O suco tá baixando Bebe, mãe Bebe Olha, papai Ai, meu Deus Olha, dá uma chupada que o suco desce, menino Uma outra Ele não pode assoprar não, minha filha Que bagunça o pó Olha lá Ai, que telelegotoso, mamãe Ai, que as vezes sobe algum pózinho, entendeu? Ei, tu tá cuspindo o pó É por causa do pó Tá vendo? Tem hora que sai Sobe alguma coisinha Parece que ele me coja Mas não é por causa do suco Ô, delícia Olha Eita, delícia Segura, tia Segura Não, ele vai demorar Não, ele pegou o meu O Miguel dormiu, ó O Miguelzinho tá dormindo Aqui, todo gostosinho Olha, titias Que nenenzinho mais lindo Cabelinho penteado Ó, cabelinho na régua, mamãe Todo mais gostoso dessa vida A Rayane está Aqui eu já coloquei a bacia Pra ela poder fazer a massa Das esfirras A mesma do pão Aqui Ela tá ralando aqui, ó Ela tá sentada Agora ela tá apoiando Aqui não tem cilindro elétrico Vai no book da Rayane O bookzão da Rayane está potente Então é Gente, a Rayane está temperando aqui a massa do bolo Você colocou o que tanto, Rayane? Sal e óleo É, depende da quantidade de massa Que você for usar Aqui ela colocou tudo a olho Que foi tudo a olho E eu já fiz a armadilha do fogão Já acendi o forno E a armadilha aqui de sempre Gente, vocês vão perguntar Ah, Mônica agora tem fogalento Tá cozinhando fogalento Por causa da cor dessa panela Não Não é É meu fogão Que ele é de cinco bocas Só que só duas funcionam Só duas funcionam E a do meio ainda tá empretejando Já limpei Já fiz o que eu podia fazer Mas tá empretejando Mas antes eu tivesse no fogão além, né? Desse já até menos O forno tá aceso E Agora Só colocar na forma, né? Tem que untar a forma, não tem? Não Não? Eu não Então tá Você é que manda aqui hoje E aqui, ó É porque ela Tá essa bagunça aqui Porque ela amassou a massa de Dez firra aqui, ó Tá aqui crescendo um pouco E a gente já vai abrir a massa A gente A gente vai abrir a massa já, já Meu nome é Raênis Não a gente A gente tá fazendo tudo direitinho É a sardinha, né? Pronto Cadê a sua? Agora a Aênis vai só colocar A gente vai colocar Agora a gente vai colocar aqui na forma A gente escolheu essa forma grande Gente, aqui em casa Realmente, não vejo Não é sempre, gente Tem esses mosquitos aqui, ó Não é sempre É uma fase É por temporada, sabe? Que dá eles Graças a Deus Infelizmente eu tô nessa temporada E, ó Ficou só o luxo, menina Eu sei fazer a bolo Pronto No grau Do forno Vai, traz aqui Que a armadilha aqui, ó Não é todo mundo que entende Meu forno, não Pronto No grau Agora Daqui a pouco Não está lá de mágica Que aparece esse bolo assado Pra vocês Aqui a gente não tem um cortador A gente pega uma tapa E corta, ó Tá vendo? Quando eu falo que o pobre tem que ser estudado A gente só não dá jeito pra morte E essa massa aqui Eu vou deixar a receita Dela na descrição Porque pensa numa massa bonita Lisinha Chega a estar meio elástica Aí corta os discos Só preenche Aí eu vou mostrar como que a Ryan Isso faz Vou mostrar como que ela Fecha a espirra Aqui Só vou mostrar ela fechando uma Porque eu tenho que estar Sacudindo aqui Que é para os mosquitos Da folga Pra cá Primeiro eu puxo pra um lado Depois Faz tipo um buquê de flor Olha, é tipo um buquêzinho Aí você vem Quando a massa não está colando Você vem aqui Puxa ela Aí Fecha Faz um triângulo Bonitinha Aí você virou Coisinha fofa Menina que eu cutuca Ela vai crescer Pode fazer maiorzinha Se quiser É, porque a gente está fazendo Uma menorzinha Está vendo como que fica? Show de bola Agora Eu vou ajudar ela aqui Ajudar o agente Nós está fazendo Nós Nós A gente Está fazendo dessa forma aqui Porque é mais fácil E nós Que é praticidade A Ryan disse Que eu não Eu fazia desse jeito Só que eu não sabia O nome disso é Joelho 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 quer dizer É que eu sou burra Joelho Ela coloca assim O treiro de recheio Dá pra perceber Que ela é bem generosa No recheio Aí é só Droga essas partes Quer ver? Ela vai mostrar Como que é As partes Da massa Dessa parte Aqui por cima E depois A outra parte É Envelopando De lá pra cá Também Aí corta Os pedacinhos Eu já fazia Assim Mas sempre Com recheio De queijo E mortandela Que é o recheio Mais fácil Que tem em casa Eu já fiz várias vezes Só que eu não sabia Que era esse nome não Se ela perguntasse Se eu ia comer Algum joelho Sinceramente Eu ia ficar Meia Imaginando assim Eu com a boca Num joelho real Eu ia falar Que não É óbvio Aí aqui agora Só vai cortando Vai cortando Assim Tira o excesso Daqui Dessa parte Que é massa Eu quero bem do meio Aí aqui agora Só vai cortando Os pedacinhos Colocando nessa forma Aqui Deixa eu segurar aqui Vou mostrar Como que é Média dos quatro dedos Daqui a pouco A gente vai fazer Com recheio De queijo Também Que a minha sogra Não come carne De gado Ela não Nunca gosta Nunca comeu Na verdade Aí vai ser assim Todos os pedacinhos Desse jeito Agora a gente vai Pincelar a gema Do ovo aqui Pra poder ficar amarelinho Quando assar Sabe Só quebra a gema Mesmo Bate E pincela Em todos os Salgados Gente Esse tanto aqui É porque Ela fez um quilo Um quilo e duzentos Não foi nem um quilo e meio Mais ou menos Só que Eu não fazia ideia Que ia dar esse tanto Eu não fazia ideia Que ia dar esse tanto De salgado aqui não Mas enquanto a gente arruma Aqui eu vou colocar Uns panos aqui Que é pra esses Que dá sossego Agora as esfirras Já tá prontas também Já são essas daqui Tem essas daqui Bastante Ainda tem uma forma aqui Ainda que Tá terminando Só as suas de volta A dormir Ainda não E pra falar a verdade Nós já comemos Que tá triste Demais Na verdade Na verdade Olha como que a gente Deixou esse bolo Já com o coito todinho A gente gosta Dessas beiradas Tocou nas beiradas Então Deixar essas frias Mais tarde Porque agora Tô de buchinho Cheinho Gente A Raines Tá arrumando Pra ir embora Tá olhando ali Que deu um probleminha No carro Só que tá arrumando Pra ir embora E Esse vlog Hoje foi só de comida Né gente É porque quando ela Tá aqui A gente só sabe Fazer comida mesmo Nós comemos muito E agora Nós tá vindo aqui Na horta Pra pegar As mudinhas de cebola Dessas minhas Pra ela poder levar Aí eu vou tirar As mudinhas de cebola Né Dona Encrega Gente Todo mundo foi embora A Raines foi embora Minha irmã Minha sobrinha Foi um final de semana Muito gostoso Eu gostei né Porque eu vivo aqui Mais em casa sozinha Então quando tem gente Aqui em casa É maravilhoso né Eu até gravei bastante Porque Moço Vocês não tem ideia Da zoada Que essas meninas fazem Não dá da gente Manter firme gravando Sabe Que é um griteiro Se só eu Só eu falo alto Olha que solzinho Maravilhoso Se só eu falo alto Agora você imagina Eu com essas meninas E tudo É um griteiro Que só Não dá pra gravar Muito não Só que foi esse O vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Vou finalizar Esse vídeo Finalizar esse vídeo Por aqui Porque agora É Eu aproveitei Que Que as crianças Saíram também Elas foram lá Pra casa da avó delas Eu vou limpar O canteiro da cebola Né Mas Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero que Vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu joinha Se não é inscrito Se inscreve no canal E não deixe De me acompanhar aqui Que eu te espero No próximo vídeo Tá Então Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau